Infelizmente, mais um crime de feminicídio em Várzea Grande. Uma mulher de 30 anos foi morta a tiros pelo ex-marido. O atual companheiro dela também foi baleado. A polícia agiu rápido e prendeu dois irmãos envolvidos aí no crime. Eu vou agora... Ah, o delegado tá aqui, mas eu vou naquela que é menor, eu fico mais perto do delegado. Aqui é muito grande, eu gosto de ficar aqui que eu fico mais perto do delegado, o doutor Marlon Luiz, que é o responsável por essas investigações. Doutor, bom dia, obrigado por atender mais uma vez aqui a equipe do Cadeia, TV Vila Real. Agora, a dupla presa, né? Conta um pouquinho pra gente da motivação desse feminicídio e também houve uma tentativa de homicídio, quer dizer, uma história meio complexa. Eu gostaria que o senhor contasse pra gente, doutor. Bom dia, René. Satisfação daqui, prestando informação sobre o caso. No sábado à noite, a DHPP recebeu a ocorrência pra fazer atendimento pro local de crime, que se tratava de um feminicídio praticado por um ex-companheiro e de uma tentativa de homicídio, pode ficar também praticado pelo ex-companheiro da vítima que foi morta. No local, a gente identificou diversos históricos de arma de fogo deflagrado. Mais de 20 disparos foram efetuados. O veículo foi atingido por aproximadamente 13 disparos de arma de fogo. Então, o que se denota é que a ação praticada por ambos os indiciados foi na tentativa mesmo de consumar o crime de homicídio. A motivação desse fato envolve que a vítima do feminicídio, de 30 anos de idade, tinha um relacionamento com um dos autores do crime e vivia uma atribulação pós-relacionamento em razão dos cuidados da filha deles. Havia muito desentendimento, eles brigavam bastante com relação à guarda da criança e, nesse contexto, no dia do fato, a vítima foi com seu atual companheiro até a casa dos autores do crime para tentar solucionar pendências relacionadas a essa guarda, a esses cuidados da criança. No local houve um início de confusão quando os dois irmãos, o William e o Ender, o William era companheiro da vítima do feminicídio, quando eles dois efetuaram o disparo de arma de fogo contra a Torreia, a vítima do sexo feminino, e contra o seu atual companheiro, o Matheus, do sexo masculino, que foi socorrido e não foi a óbito. Então, nesse contexto, a polícia conseguiu identificar essa dinâmica e apontar que os dois autores do crime estão sendo investigados, ambos pelo feminicídio consumado, porque eles agiram em comum acordo, eles sabiam o que estavam fazendo, eram irmãos, tinham relação doméstica, uma relação familiar com a vítima do sexo feminino. Então, ambos efetuaram o disparo de arma de fogo contra a vítima, a Torreia, atingindo ela no rosto, no pescoço, no tórax, por diversas vezes, e também efetuaram o disparo de arma de fogo contra o atual companheiro da Torreia, que foi socorrido e, por ser um atendimento rápido e eficaz, não foi a óbito. Então, a contextualização envolve um feminicídio consumado e uma tentativa de homicídio praticado contra o companheiro da vítima do feminicídio. Agora, doutor, é verdade também que já vinha ocorrendo algumas ameaças antes desse trágico desfecho? Sim, o objetivo da BHPP agora é esclarecer ao máximo a motivação e a contextualização do que levou a ocorrer isso, porque já está praticamente apurada as circunstâncias externas, a dinâmica externa, no fato, mas a gente agora trabalha para esclarecer o máximo possível, o mais detalhado possível, o que levou, o que culminou, de fato, a chegar nesse ponto para a execução do feminicídio e do homicídio tentado. É claro que existem algumas informações de troca de mensagens entre vítimas e suspeitos, uns proferindo ameaças contra outros, mas essa dinâmica vai ser apurada ainda essa semana para esclarecer, de fato, a real motivação, o real ponto que fez com que esses crimes fossem culminados. Doutor, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Cadeia. Parabéns pelo trabalho. E assim que estiver solucionado todos os pormenores, nós podemos entrar em contato para saber a real motivação de esse crime bárbaro, que, na minha opinião, é um crime covarde contra a mulher e a tentativa também de homicídio. Obrigado pela participação. Uma boa semana, doutor. A disposição, né? Muito obrigado, então, né? Falando um pouquinho sobre esse crime bárbaro que aconteceu no último sábado na cidade de Varja Grande. Uma mulher de 30 anos acabou morrendo. E o seu atual companheiro também foi alvejado a balas.